Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos! Foi na simplicidade e nos desafios do campo que a Rose Machado e o Sérgio Mendes encontraram algo que amam fazer. Contar histórias de quem coloca na mesa dos brasileiros tanta comida de qualidade. Há 15 anos esses momentos do homem do campo são contados aqui, na RIC TV. É nas manhãs de domingo que o RIC Rural viaja por todo o Paraná, por outros estados e até para o exterior, para mostrar aos agricultores as novidades e aos urbanos a vida dentro das porteiras. A nossa missão é mostrar o que acontece dentro da porteira para o urbano, aquele que não vive a rotina do produtor rural, mas que está lá tomando café da manhã, que está lá almoçando, tomando café da tarde, jantando arroz, feijão, pão, leite, suco de laranja, tudo isso vem do campo. E nesses 15 anos, quanta coisa mudou! Não somente no Sérgio, na Rose, no cenário do programa, mas no agro mesmo. O Paraná se tornou um dos mais importantes estados nesse cenário. Nós vimos o estado se modernizar dentro da porteira, a gente viu a sucessão familiar acontecer, a profissionalização, os produtores começando a gerenciar suas propriedades como uma empresa de fato, um gestor do agronegócio. Então, essa situação do Paraná hoje ser protagonista do negócio rural do Brasil, a gente acompanhou tudo isso nesses 15 anos. E claro que durante esses 15 anos, muitos repórteres tiveram a honra de ter uma matéria transmitida no RIC Rural. Eu sou um deles. Inclusive, uma dessas reportagens atingiu mais de 10 milhões de visualizações. Foi quando mostramos que, na nossa região, a pipoca de saquinho é feita através de tiros de canhões. Em meio às uvas de Marialva, pipoca. E não é só esse pouco aí, não. Por onde quer que se olhe, na única fábrica da cidade, lá estão elas. Virando para um lado, para o outro, estourando. O processo é esse. São oito canhões que fazem esse trabalho de transformar o milho na pipoca macia que o mercado conhece. O Sérgio e a Rose também se lembram bem de momentos tão marcantes para eles. A gente se tornou contador de histórias de pessoas que se deram o bem no agro, né? E uma que me marcou muito foi a história dos alemães que vieram fugidos da guerra lá da Alemanha, se instalaram nos campos gerais e criaram a cooperativa agrária. Eu cito agrária, mas tem muitos outros produtores que fizeram a mesma coisa em outras cooperativas. E ó, um dos momentos mais esperados do programa é o quadro Sabor da Terra. É por aqui que pratos deliciosos das mais variadas regiões são apresentados ao público. Um orgulho enorme. O público gosta muito das receitas. Todo mundo quer saber como é que faz e assiste no programa. E às vezes me procura para saber como é que pega aquela receita, né? Teve um pão que eu fiz com a minha mãe, né? As pessoas gostam dessa proximidade, né? E é um pão que eu como desde criança. E é um pão muito fácil de fazer. Então também é campeã de acessos, né? No YouTube. Depois de 15 anos de rique rural, o programa que se tornou referência no agro até para quem não trabalha diretamente com a terra, O que o casal quer agora é seguir tendo a companhia de cada telespectador para que muitas e muitas outras histórias possam ser contadas aqui, na tela da RIC TV. A gente quer agradecer essa turma aí que proporciona para a gente reportar coisas que eles fazem lá dentro da sua propriedade e que muitos urbanos não conhecem. A gente espera continuar aí com esse público fiel que gosta da gente, que acompanha a gente nos domingos.